Programa Ricardo Orlandini.net Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini.net Nossa convidada de hoje mais uma vez é a doutora Valderes Maria Xavier Aposentadoria, pá, estamos já na marca do pênalti Já estamos nos 49 segundos do tempo É o momento de quem tem tempo, está quase lá, procurar um advogado E ver o que pode fazer ainda para pegar a regra velha Porque a nova regra é muito ruim para a grande maioria das pessoas E outra questão que nós vamos falar é sobre o seu fundo de garantia Quem tinha dinheiro no fundo de garantia entre 1999 e 2013 Auto Center Pedroso Uma oficina completa para cuidar do seu carro Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários De todas as marcas nacionais e importados Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços Auto Center Pedroso Tradição, confiança e proteção você encontra aqui Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições Agora é hora de sentir orgulho da sua união Porque se a gente se unir de verdade, ninguém seguiu o Rio Grande O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do Estado Para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer Cresce RS, juntos vamos mais rápido Uma iniciativa da Assembleia Legislativa Governo do Estado e entidades parceiras Doutora Valdeires, mais uma vez de novo, na minha cota dos gremistas Sempre vem, eu sempre respeito a cota Eu sou um cara justo É um cara justo, mas nós estamos na Libertadores Por enquanto, se o VAR deixar Eu acho um negócio assim, a gente brinca, 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 mas falando sério com os gremistas e com os colorados O VAR no Beira Rio e na Arena do Grêmio tem um comportamento Agora o VAR lá do Maracanã e de outros estados do Brasil, onde a dupla Grenal joga Não sei, eu acho que o VAR é diferenciado É, ele tem algum outro entendimento O VAR enxerga diferente Enxerga diferente Mas doutora Valdeires, vamos ganhar o nosso tempo, ganhar o tempo de quem está nos assistindo Está mudando aí Nos próximos dias já o Senado aprova e vai muito rápido a promulgação pelo presidente Bolsonaro Dessa nova regra da previdência no Brasil Que ela tem muita coisa que não é legal, que é muito ruim Quem tem que procurar hoje já um advogado para tentar ainda se aposentar pela regra antiga? Quem tem, na realidade, tempo de contribuição, quem tem tempo rural Quem tem tempo especial, para adicionar no cômputo do tempo que ele pode somar na sua contribuição Homens, quantos anos? Homens, 35 Mulheres 30 30 anos 30 anos Entre o normal, entre o rural e entre o especial Isso, dá para somar o tempo rural, mais o especial e mais o tempo de contribuição E somar os 35 anos ou mais para conseguir os 96 pontos, para conseguir a renda de 100% Daquela média que o INSS faz Isso, da média que o INSS faz Até porque na próxima regra, ninguém mais vai conseguir 100% Não tem como, vai ter que viver mil anos daqui a pouco Tem que viver muito tempo Para você ter uma ideia, para quem fizer aposentadoria por idade, para ter os 100% Precisa contribuir 49 anos Não, dali é demais Mas, Valdeleza, lembrando uma questão que eu acho muito importante Que já várias pessoas te procuraram, procuraram outros profissionais do direito Pessoal da aposentadoria no período rural, né? Mudou Agora tem uma janela lá que conta o tempo a partir dos 8 anos de idade, é isso? É, tem uma ação civil pública que foi julgada Que abre essa possibilidade de, a partir dos 8 anos, serem computados E isso é uma bela vantagem Porque baixou dos 12 para o 8, é mais 4 anos Mais 4 anos, porque quem precisa hoje de 4 anos é muito tempo E muito dinheiro E por exemplo, se na regra de transição precisa de mais, precisa dos 4, vai ter que trabalhar mais 2 E assim, Valdeleza, é importante dizer essa questão do rural Muita gente que veio, como tu, né? Veio do interior, quantos amigos Nós temos amigas que trabalharam e olha Ah, 8 anos de idade Sim, gente, com 6 anos já estava na roça, cavando o buraco com as mãos Esta é a verdade nua e crua desse Brasil Sempre foi assim E não era exploração infantil, era a família para sobreviver, para comer Todos trabalhavam desde muito pequeno No teu caso, né? Tu fosse para a roça muito cedo, de outros amigos que a gente tem E 8 anos, é dizer que era criança trabalhando Não, é simplesmente reconhecer uma realidade que inclusive é inferior Se tu for olhar, que estava lá carregando a vendinha Ajudando os irmãos mais velhos, ajudando a mãe Já com essa idade, lá na roça, era comum Com 8 anos estar trabalhando, não é, Valdeleza? Com certeza, era necessidade, por exemplo Podia ajudar a levar um pasto Ou dar água para os animais Ou fazer qualquer, levar até a alimentação para aqueles que estavam lá longe na roça Levava alimentação Isso é comum, não é nenhum tipo de exploração Não é exploração infantil, não Isso é comum na família, as famílias no interior Era assim e ainda é assim Então, baixou dos 12 anos para os 8 anos São 4 anos importantes Mas tem uma data final do período, qual é o ano Quem não tiver no CNIS averbado em 2023 Não vai mais poder averbar Ah, tem mais essa Quem não fez, ou até agora é bom que faça Porque só vale até 2023 Mas tem um período também, uma data final desse Que pode utilizar, até que ano pode usar a janela? Até 1991 sem indenizar Sem indenizar Sem indenizar Então quem trabalhou na roça, no campo, na fazenda Até 1991 e não fez essa verbação Que eu faça Faça, procure os advogados, os colegas que são especialistas e faça Busque a documentação em casa, com o parente, com o pai, com a mãe Aonde trabalhava lá, deve ter algum documento No sindicato rural, alguma coisa deve constar desse período Que o pai ou a mãe declarava, né Aquele documento rural, dizendo que a propriedade estava funcionando, né Isso, algum início de prova material deve haver Se não houver, não pode comprovar Precisa um início de prova material Bom, temos a aposentadoria especial O que é a aposentadoria especial? Insalubridade, periclosidade, é isso? Isso Essas coisas assim Insalubridade e periclosidade Que querem acabar com isso também, né Isso vai É, na realidade, o que a PEC quer dizer Que ela vai buscar, reduzir só a idade Reduz a idade e tira todo o direito pecunético que tu receberia mais, né Não acrescenta tempo de contribuição Então não acrescenta a média A média vai ficar os 51% que vai repartir no meio o teu salário E mais 1% por cada ano que tu trabalhar Então pra tu te aposentar com 100% Tu tem que trabalhar lá 49 anos 49 anos 49 anos Porque tu ganha 51 mais 1 por cada ano Mais 1% por cada ano Então tu tem que trabalhar 49 anos Se você começou a trabalhar com 20 anos Sem parar Que só pode se aposentar com 69 Com 69 Isso A aposentadoria especial Ela não vai mais contar tempo de contribuição Ela vai diminuir a idade da aposentadoria Por exemplo Você pode se aposentar com 55 Homem E 50 Mulher Reduz a idade Só que a renda não aumenta Não vai contar como renda Não vai Um período de média de renda Não vai Então vai acabar O cara perde esses 10 anos Perde Ele perde os 10 anos na pontuação Então ele já se aposenta com o máximo 90% E não com 100% da renda Se ele perde 10 anos Ele vai perder 10 pontos 10 pontos 10 pontos percentuais Do valor Valdeires Então é importante Quem tem insalubridade Aposentadoria especial Que o faça também O pedido Tem um documento É PPP? É Perfil Profissiográfico Previdenciário Tá Que daí tem o órgão Que tu trabalhou num hospital Num laboratório Tem que ter Dizer que tu fazia o serviço insalubro E qual é o grau de insalubridade Risco Trabalhava num posto de gasolina Trabalhava num lugar de risco Num posto de gás Num lugar de Onde armazenava material de pintura Explosivo Vigilante 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 Carro forte Trabalhador de carro forte Médico Dentista E esse documento demora pra sair Demora Ele não sai da noite pro dia Então tem que ter Tem que se ligar nisso aí E tentar juntar E ver com o seu profissional da área do direito Pra ele fazer a conta Daqui a pouco você não sabe Você já tem lá os 35 anos de contribuição E não sabe E já tá com os 96 pontos E hoje Se aposenta com 100% do valor Tá Porque já o ano que vem Você não se aposenta mais com esse 100% do valor Já começa a cortar Mesmo com a regra de transição Que depois do intervalo Eu queria que falasse um pouco Dessa regra de transição Que já ferra O trabalhador Que tá faltando 2, 3, 4, 5 anos Pra se aposentar Ou tá quase lá Ou precisa de um PPP E não consegue Tá Porque demora pra sair E acaba perdendo Valderez De se aposentar com a regra atual Eu não tô dizendo que a regra atual é boa Ela não é boa Tá Ela seria boa Nós já discutimos várias vezes aqui Se há 30 anos atrás O governo tivesse Mudado a regra A partir daqui Há 20 anos A partir daqui Há 10 anos A partir daqui E agora A partir daqui Seria justo O que é injusto É chegar hoje E aplicar essa regra A todos os trabalhadores E principalmente Eu não tô dizendo O cara que começou a trabalhar nesse ano Nos últimos 5 anos Ou 10 anos Mas o cara que tá Há 30 anos trabalhando Ele pegar nos 5 últimos anos Entrar nessa regra nova Ele vai perder um monte Vai perder E vai ficar muito ruim A situação Nós vamos A um rápido intervalo E já voltamos Há mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original Sanduíche aberto Ocilesa melanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado O alho e óleo O alho e óleo Aperto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares entre amigos E família Restaurante Prince Dom Pedro II O endereço pode parecer novo Mas a mostarda continua muito forte Garantindo abrigo Atenção E cuidado aos idosos Desde 1931 A SPAM É uma instituição Sem fins lucrativos Fundada e administrada Pelo Rotary Club Para proporcionar Um envelhecer Mais digno Aos seus moradores Com conforto Carinho E proteção Através do trabalho De funcionários E voluntários Além da colaboração Da comunidade Empresas parceiras E grupos de serviço É a união De todas essas forças Que vem mantendo a SPAM Ao longo dos anos Como uma referência No auxílio A quem precisa São muitas formas De se envolver E colaborar com a SPAM Informe-se E descubra De que forma Você pode fazer parte Dessa grande E importante Corrente de solidariedade A todos Que acreditam Como nós E contribuem Para um futuro melhor Aos residentes da SPAM O nosso Muito obrigado A milanesa Recheado Grelhado Ou com molho de nata O filé É você que escolhe E a mostarda Continua muito forte Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 Voltamos com o programa Ricardo Landini.net Estamos conversando Com a doutora Valdeires Maria Xavier Sobre aposentadoria E as novas regras E essas regras De transição São terríveis Para quem está Vamos lá Nos últimos 5 anos Quem está com 30 anos De serviço É homem Quem está com 25 anos De serviço E a mulher É pesada É pesada Vai modificar muito Tem uma regra Dos 50% a mais Do tempo que falta E isso vai penalizar muito E o que mais vai penalizar É a média dos salários A média dos salários É 51% Mais um ano Para cada ano De contribuição Então Valdeires O cara que falta Vamos facilitar a vida O cara que falta 2 anos Para se aposentar Olha Só falta 2 anos Não é 2 É 3 É 3 E a regra Vai ser 51% Do que você Do seu bolo Salário Mais 1% Por cada ano De trabalho Então vai ter que trabalhar 3 anos 2 anos Mais 1 São 3 anos ainda Vai ter que trabalhar 35 36 anos Tá Vai fazer 36 pontos Mais 51 Eu sou ruim De matemática Dá 87 Isso Ele não vai ter o 100 Não vai ter Nunca vai ter Só se ele trabalhar Mais 13 anos Mais 13 Vai ter que trabalhar Mais 13 anos Para receber os 100% Exatamente Na realidade O que acontece A média Mais 1% Por tempo Por tempo De contribuição Vai piorar Porque ninguém vai ter Não vai chegar 86 96 Como é a média Hoje Ou 100% Com o fator Com o fator Presidencial Não vai Porque a maioria Vai ficar No 51% Até o máximo Que a gente faz Uma média É o máximo 71% Então é terrível Essa situação Quem está quase lá Procura Descobre Ver se não tem Alguma outra coisa Como nós temos O primeiro bloco Tem a questão Do grau A questão Da especial Você daqui a pouco É profissional liberal E atenção Profissional liberal Tem uma questão Profissional liberal O profissional liberal Pode recolher Tem a possibilidade De recolher Desde que tenha colocado No seu imposto de renda Que recebeu De pessoas físicas Por prestação De serviço Com o profissional liberal E inadvertidamente Não recolheu O INSS Que a partir de 2015 É obrigatório É obrigatório É devedor Aquele profissional Se você é psicólogo Se você é médico Se você é dentista Você é arquiteto Administrador Administrador Economista Contador E botava lá No seu imposto de renda Recebido de pessoas físicas Um valor Todo mês Corretíssimo Pagou o imposto de renda Mas não pagou O INSS A partir de 2015 É obrigatória Pagar 20% Sobre este valor Mês a mês Então Gente É tempo de correr E ó A partir de 2015 Até agora São 4 anos A mais Ah Dá uma fábula De que tem que pagar De INSS Mas daqui a pouco Vale a pena É importante Isso aí Quem botou No imposto de renda A prova É o imposto de renda É o imposto de renda Ou alguma Comprovação De que Um recibo Que comprova Que recebeu Esse valor Porque é contribuinte Obrigatório Quem é Um profissional liberal É contribuinte Obrigatório Que antes De 2015 O profissional liberal O profissional liberal Simplesmente botava Ali que recebia 5 mil por mês Estou chutando aqui De prestação De serviço A terceiros E ele pagava O imposto de renda Sobre isso E só o imposto de renda A partir de 2015 Saiu uma instrução Normativa Obrigando Tornando Obrigatório Pagar o INSS Então você Não sabe E é devedor Do INSS Eu pesquisei Olhei Fiz a minha parte Para dar a informação Não conheço gente Que já tenha sido Executada Por isso Mas fui Numa agência Da Receita Federal E ele disse Que estão aguardando Uma ação Que seja tomada Pelo próprio INSS Para cobrar Esses dovidores Porque o INSS Já pediu Para a Receita Federal Quem são Os profissionais liberais Que declararam No imposto de renda Então daqui a pouco Vão bater na sua porta Para receber um e-mail Para receber uma cartinha Dizendo Você está devendo Tanto E olha Mil reais São duzentos reais De INSS Mais juros E multa Mais juros e multa Exatamente Só que quem precisa Para comprovar O tempo Recolhimento Do atrasado Vale a pena Porque ele se libera Até da multa Se tu auto Te declarar devedor Tu libera a multa Até cinco anos E tu não precisa Pagar a multa E a multa Também é grande E a multa É muito grande A multa é muito grande Então isso é outra Coisa Que está Que auxilia O profissional liberal Neste caso Profissionais liberais Que fizeram Aquela ação De imposto de renda Não devem nada Para a Receita Federal Mas a partir de 2015 Estão devendo Sem saber Para o INSS Doutora Valdeleza O que tem mais Desse embrólio Do tempo A insalubridade Como é que fica E periculosidade Depois Nessa transição É aquilo que falamos Vai só contar Vai reduzir a idade Se você Orlandini Trabalhou dez anos Com tempo insalubre Você vai se aposentar Com cinquenta e cinco Só que a média De cinquenta e um por cento Somando mais O tempo que trabalhou E esses dez Tu perde Não Esses dez pontos Percentuais Dos dez anos Não agrega No tempo de contribuição Eles diminuem O tempo de idade Mas não agrega No tempo de contribuição Não agrega Então Este cara Só se aposenta Se trabalhar Tudo que tem que trabalhar Com noventa Por cento Do valor Com certeza Uma outra regra Que vai sofrer muito É a pensão por morte Ah, essa aí também A pensão por morte É, a pensão por morte Regrediu lá A regra de 1960 Ou seja Marido Ou mulher Mora Um fica com a pensão Tem a regra aquela Cada filho é dez por cento Cada dependente Até Até vinte e três anos Enquanto universitário É dez por cento Isso Mas o viúvo Ou viúva Fica com Cinquenta Então Não fica mais com Cem por cento Do que era O salário Do falecido Não E depois Que cada um Dos filhos Foram ficando Maior de idade Foram adquirindo A idade A maioridade Não volta Para O cônjuge Que ficou O remanescente Ou viúva Ou viúva É Vai O máximo é cinquenta por cento Cinquenta por cento Então Se ele ganhava Cinco mil e oitocentos Que é o máximo Do INSS É metade disso aí Três mil reais Três mil reais Estou dando a fita Como Há uma média Que a maioria Hoje No máximo Dois mil Dois mil e quinhentos Imagina Que Vai receber Mil e quatrocentos E muita gente Vai ganhar Menos que o salário mínimo Doutora Valdeires Nós estamos votando Durante todo o programa Se você quiser Consultar Gonçalves e Xavier Está o telefone Da Valdeires aí E de seus colegas Vamos falar De uma coisa Importante Importantíssima Que só vai até Agora mesmo Novembro Fundo de garantia De tempo de serviço Quem tinha fundo Entre Mil novecentos e noventa e nove E dois mil e treze Ele pode ter A receber De juros Que ele não recebeu Entre quarenta e quatro E oitenta e oito por cento Desse saldo Que tinha nessa época Isso Tem um processo Sobre o Estado Sobre essa situação No No STF Que é A validação Da TR No cálculo Desses valores Que estavam depositados Nesse período Nesse período Porque os anteriores Que foram Até noventa e nove Já estão Sendo calculados Pelo INPC Depois de dois mil e treze É a mesma coisa A caixa já está Atualizando Por esse Por esse índice Que é o INPC Mas no período de noventa e nove De nove mil e treze Até o mês que vem Você pode ainda Ajuizar a ação Para tentar pegar Esse valor de volta Quem não ajuizar Tchau Acabou né E agora também Mudando Vai mudar Não é mais Prescrição Trintenária Do fundo de garantia Agora vai Uma nova regra Vai ser menor Vai ser menor Vai ser menor o tempo Vai ser menor o tempo ainda Então é muito importante Para as pessoas No geral Que tem Você tinha lá Vamos chutar O cara tinha Vinte e cinquenta mil reais Nesse período Entre noventa e nove E dois mil e três Saiu Retirou O fundo de garantia Já não trabalha mais Foi para outra empresa Mas tinha esse saldo Nesse período Ele pode ter Até mais de vinte mil Faz um cálculo Faz um cálculo De quarenta e quatro Oitenta e oito por cento De todo esse tempo Que vai ver Quer dizer Daqui a pouco Ele tem pelo menos Uns vinte mil Ainda parece Só de diferença Do juro Do que a caixa Deveria pagar Porque eles estavam Pagando a TR E a TR Foi declarada inconstitucional É E o valor Inferior A correção Ou seja A correção anual Se dava pelo INPC E tu tinha o dinheiro lá Dando menos Que a poupança Inclusive Corrigindo menos Que a poupança Menos que a poupança Então é Terrível a situação Doutora Valdeires Muito obrigado Até o mês que vem Eu acho que o mês que vem Nós vamos falar com o Valdinei É No mês que vem É com o doutor Valdinei E ele vai nos falar Sobre Justiça do trabalho Que mudam As regras novas O que que já está vigorando aí Aqueles trabalhos temporários Aquela questão toda E tudo importante Para você saber Que você que é empresário E você que é trabalhador As novas regras E os seus direitos E deveres Com tudo isso Valdeires Um abraço Na família Até a próxima Até o próximo programa A mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original sanduíche aberto Ocilesa melanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço pode parecer novo Mas a mostarda Continua muito forte Os gaúchos Têm orgulho Da sua história E das suas tradições Agora é a hora De sentir orgulho Da sua união Porque se a gente Se unir de verdade Ninguém segura o grande O Cresce RS É um movimento Que reúne as principais Lideranças do Estado Para destravar O desenvolvimento E fazer a nossa economia Voltar a crescer Cresce RS Juntos Vamos mais rápido Uma iniciativa Da Assembleia Legislativa Governo do Estado E entidades parceiras Juntos Juntos Juntos